Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de válvulas. Pessoal, hoje eu vou dar um pouquinho de explicação do que eu sei a respeito de válvulas para poder ajudar vocês numa escolha de uma válvula correta para o seu kit ou mesmo a troca da válvula da sua PCP. As válvulas de PCP são peças mecânicas muito fáceis de arrumar, muito fáceis de mexer. Basta ter conhecimento que não tem dificuldade alguma. Vamos começar pela nossa válvula. A nossa válvula é uma das válvulas mais dinâmicas que eu conheço. Nós trabalhamos muito ensino dessa válvula para deixar ela muito fácil de você operar, muito fácil de você modificar, muito fácil de você usar. Nossa válvula tem a rosca M18x1.5, serve em qualquer cilindro que tenha essa rosca. Você vai usar um cilindro chinês, serve nessa rosca, pode usar. Tem um bico de encheio aqui que é o bico que você enche, o cilindro, é o bico chamado Foster Macho. Aqui tem um manômetro. O manômetro fica 90 graus com o bico de encheio, então de qualquer maneira que você estiver enchendo você sempre vai estar olhando o manômetro. Pode utilizar o percursor de 6mm, está aqui. É o furo, esse furo aqui é 6mm. Onde você tem muita força no calibre 5.5 e no 6.35, você tem força demais da conta. É fácil de você trocar os percursores. Se você deseja rendimento e precisão, você pode colocar um percursor de 3.5mm, que você economiza muito ar e você tem muita precisão e você também tem força. Nos 6.35 você chega até 80 J com esse percursor aqui, tendo bastante rendimento e bastante precisão. E é muito fácil de trocar. Basta colocar uma chave de boca número 8, aqui de baixo vai sacar para cima e vai fazer a troca. Você pode usar também a nossa válvula no calibre 7.62, está aqui o percursor. E também pode usar no percursor 9mm. A nossa válvula, como todas as válvulas, tem uma mola, está aqui. E tem um parafuso que segura essa mola e faz a seguinte função. Quando você começa a apertar aqui, esse percursor vem todo de um para frente. Para que serve essa mola? Essa mola, quando o cilindro está em baixa pressão, a mola faz a retenção, faz o percursor ficar para frente e, consequentemente, não escapar o ar. Então, essa mola é muito importante para quem utiliza bomba manual. Porque se você tem a bomba manual, você não consegue mandar muito ar de uma vez. Então, você tem que ter essa molinha para você conseguir encher o seu cilindro. E aí, ele vai ficar fechado. Ele mantém fechado aqui o percursor. O percursor fica fechado. Se você tem o cilindro escuba, se você tem um compressor, você não precisa disso aqui. Não precisa nem dessa peça. Não precisa nem da mola. Quando você estiver enchendo com o compressor, você puxa esse bico aqui ou o percursor para frente. E o próprio ar vai empurrar o percursor, o retentor, que é essa peça, para fazer vedação. E vai encher normalmente. Qual é o conselho? Se você estiver usando compressor e cilindro escuba, nunca deixar o cilindro vazio. Porque sempre tendo ar aqui, fica fácil você encher. Mesmo com a bomba manual. Você chegou em 100 bar ali, você mete o pau a encher, para que você sempre fique com esse percursor na frente. A vantagem de você retirar essa mola, retirar esse parafuso, é que você aumenta muito e muito a força da arma. E muitas vezes não perde a precisão. Principalmente no percursor de 3.5. Você mantém o rendimento, você mantém a precisão e você mantém força, mesmo com o percursor 3.5. Então, nossa válvula é muito fácil você trocar aqui. Se tiver ar no cilindro, você saca um percursor e coloca outro. Então, você tem várias facilidades com a nossa válvula. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa válvula. Existe também, pessoal, a válvula de alto fluxo da China, que é essa daqui. Muitos e muitos clientes perguntam para a gente se pode usar essa válvula em nossos kits. Essa aqui é uma válvula chinesa de alto fluxo, toda inox, muito bem feita essa válvula, muito bem feita mesmo. A vantagem de ser inox é que ela nunca vai enferrujar, tá? Ela vai ficar sempre perfeita. Tem o manômetro aqui, tem o bico de encher aqui e o percursor, tá? Essa válvula gera força? Gera muita força. Se você ver um shots nosso, você pode procurar aqui na descrição, o nosso shots. Essa válvula aqui gera, no calibre 635 com 250 bar, 109 joules tranquilamente. Então, é uma válvula muito forte e não é nem a de maior furo aqui. É a furo de 5 milímetros aqui, que diera tudo isso de força. Então, é uma válvula muito barata, uma válvula muito bem feita. Que sim, eu recomendo. Se você quer uma válvula barata e quer montar, tipo, vários cilindros, pode comprar esse aqui. Muito boa, funciona muito bem. E se você também resolver fazer a modificação nela para colocar um percursor igual o nosso, ela também vai dar muita força. Vai chegar no calibre 635, ela vai chegar em torno de 130, 140 joules. Essa válvula aqui. No calibre 7.62 e no 9 milímetros, já não atinge tudo isso de força, tá? Por que? Ela não abre tanto aqui, ó. Ela abre bem menos que a nossa. A nossa abre em torno de 6 milímetros, ele abre aqui. Essa aqui não abre, essa aqui abre em torno de 4 milímetros. Mesmo você colocando um percursor da 9 milímetros aqui, ela não vai chegar em uma força muito grande igual a nossa. Mas também dá para você atirar tranquilamente. Você vai ter, sim, disparos muito precisos, disparos muito fortes, tá bom? Então, uma válvula que eu recomendo, ela já vem com a bucha adaptadora aqui. Essa bucha adaptadora serve em qualquer dos nossos kits, Tiger, Caçadora. É muito fácil de você usar. Coloca ali, apertou. Ela já vem testadinha, é só encher e utilizar, tá? Também tem a mola, mas a mola dessa válvula, ela é bem fraquinha. Então, ó, você consegue empurrar com a mão aqui, ó, com muita facilidade. Não precisa nem tirar essa mola. Mas caso você queira aumentar mais ainda o fluxo, o que você faz? Você tira a mola e aumenta esse furo aqui de trás para, não me engano, é que ele deve ser, olhando aqui, né? Ele deve ser de 6, você abre aí para uns 8 milímetros aqui. E ela também vai gerar bastante força, tá? Então, é uma válvula que se você fizer as modificações certas, você consegue muita força nela, muita potência nela. E é uma válvula barata, muito bem acabada, uma válvula fácil de utilizar, fácil de você encontrar peças. Esse percursor com esse retentor aqui, você compra separado lá no AliExpress com muita facilidade. Então, essa é uma válvula que eu realmente indico. Para ela, sim, aceitar várias modificações. Ela, sim, é original, dá muita força. E, sim, o acabamento dela é espetacular. Então, se você deseja colocar no seu kit uma válvula dessa, pode colocar sem medo, tá bom? Vamos a outra válvula que muita gente me pergunta. É a válvula reguladora. Válvula reguladora, ela estabiliza os tiros na mesma velocidade, ela mantém os tiros na mesma constância, aumentando em muito a precisão. Em muito e muita precisão mesmo. Existe essa válvula que tem um copinho menor aqui, que você vai ter até disparos, até de... Com o percursor original dela, com o regular original dela, você vai ter disparos aí de 60, 70 joules, no calibre 635, sossegado, tendo uma precisão muito grande, uma estabilidade de tiros muito grande. Isso original. Se você comprar ela original, e fazer todos os seus testes, e achar que não está legal, você pode também fazer as modificações, que eu fiz um vídeo de modificações aí no canal. De como modificar essa válvula aqui. Aí você pode usar ela com muito mais pressão, você pode usar ela com muito mais força, e você pode usar ela também no calibre 7.62, e também no 9mm. O 7.62, ela tem algumas restrições, que as restrições, dependendo da pressão que você colocar de trabalho aqui, ela vai dar o tal de calço pneumático. Ou seja, você vai efetuar o disparo, ela vai ficar aberta, vai vazar todo o ar do cilindro. No 7.62, tá? No 9mm, geralmente não acontece isso. Mas depende do ajuste que você fizer na mola do martelo, na válvula em si, na saída, às vezes pode acontecer o calço pneumático. Então, eu recomendo ela mais 5.5, 6.35 e o 9mm, tá? Você pode colocar o percussor de 9mm aqui, que funciona perfeito, gera em torno de 120 a 130 Joules em 9mm. Tranquilo, tá? Existe também, válvula reguladora, essa daqui que é a conexão em Z, tá vendo? Essa aqui é a conexão em Z. Essa tem um copo um pouquinho maior, um copo um pouquinho maior, e você precisa usar um cilindro menor aqui, de 350cc, para ela ficar mais confortável, tá bom? Então, lembrando que todas essas válvulas, todas, a nossa válvula, a válvula chinesa de Outflux, a válvula reguladora, todas elas servem em nossos kits, todas elas são fáceis de instalar, e todas elas, se você precisar modificar, são fáceis também, tá? A nossa é a mais fácil, porque ela já vem pronta para essas modificações, ela já vem pronta para todas as modificações, então ela é mais fácil ainda. Mas mesmo essa válvula chinesa, mesmo essa válvula reguladora, você consegue fazer as modificações, ou para tirar mais força, ou para tirar mais precisão ainda. Por exemplo, essa válvula aqui, eu retrabalhei ela, para alto fluxo, e depois, para precisão, eu coloquei o percussor aqui de 3.5. Então, eu continuo tendo uma válvula reguladora, para usar no 9mm, no 635, no 5.5 de alta potência, e se eu quiser precisão, coloco o percussor aqui, de 3.5mm, que me vai também dar precisão. Ou seja, mesmo fazendo a modificação, eu consigo usar todos os calibres com essas válvulas. Essas são as principais válvulas. Mas também tem essa outra válvula aqui. Essa válvula aqui, eu configurei ela para tirar dardo tranquilizante. usa CO2, aquele CO2 de 12 gramas. Tá? Ela usa o CO2 de 12 gramas. Isso aqui, tudo comprei no AliExpress. Tá? E aqui, eu tenho a regulagem de potência aqui. Então, quando eu vou tirar um dardo tranquilizante, num gato, eu coloco na potência mínima aqui. E aí, eu utilizo o CO2, tá? Eu coloco na potência mínima. Se eu vou tirar, por exemplo, num, num, num javali, eu coloco, vou aumentando a potência aqui, para atingir uma distância maior, e assim, eu consigo atingir, com o dardo tranquilizante, o, o javali, tá? E, utilizo o CO2, que é um tubinho mais fácil de comprar. É mais fácil para comprar, fica mais leve a arma, tá? Muito fácil. Essa aqui já está usada, eu já testei ele, tá? Coloca-se aqui. Então, você tem aqui uma válvula com regulagem externa. Existe também, essa aqui, para alta pressão, tá? Eu não testei ainda, mas existe também para alta pressão. E aqui, eu fiz uma coroinha em 3D, para fazer isso aqui, para ficar mais fácil para apoiar, né? Basta aqui, fazer alguns acabamentos aqui agora. Eu posso usar, essas armas aqui, tanto como, um rifle de, de dardo tranquilizante, quanto como uma pistola. Se eu tirar aqui, eu posso utilizar como uma pistola, de dardo tranquilizante. Tá? Utilizando o CO2, que é um produto muito fácil de adquirir, muito barato, não precisa comprar bomba manual. E, geralmente, quem atira dardo tranquilizante, usa muito pouco. Então, você só tem isso aqui, você tira, eu quero usar, válvula de alto fluxo, você taque a válvula de alto fluxo aqui, eu pego, retiro esse cilindro, com a válvula de alto fluxo, coloco isso aqui, para me atirar dardo. E funciona. São peças fáceis de comprar no Aliexpress, são peças fáceis de encontrar, e funcionam. Uma das grandes vantagens dos nossos kits, que nós fizemos ele, para aceitar todo tipo de válvula, sem precisar fazer nenhum tipo de modificação. Tudo que você imaginar que existe hoje, você utiliza nos nossos kits, sem precisar fazer modificação. Se você deseja customizar, modificar, também você pode modificar, mas você colocou aqui, só saiu usando. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho